Olá, concurseiros de plantão aqui que eu vos falo, eu sou o Gabriel Pacheco. Vamos seguir aqui então, né, gente, falando agora sobre o Select, né? O Select é muito legal porque, cara, ele tem tudo a ver, inclusive, com álgebra relacional. A FGV gosta de fazer algumas relaçõezinhas básicas, né, em relação ao assunto. E mais do que isso, o Select nós já começamos a estudar, nós já começamos a ver, afinal de contas, o conteúdo do Select, né? Ao trabalharmos, inclusive, com o quê? Exatamente, né, com comandos já da nossa DML. Quando a gente trabalhou com o CertInt, quando a gente trabalhou com o Delete, quando a gente trabalhou com o Update, né? Vocês viram que eles vão colocando ali situações em que o Select é utilizado como o quê? Como um artifício, né, gente, de alinhar alguma coisa dentro do comando, né? E agora a gente entra, literalmente, no Select, pelo próprio Select, em todas as suas opções. Vocês vão ver, gente, é muito gostoso trabalhar com o Select, tá? Principalmente quando você começa a entender o que você está fazendo, que é o quê? Aqui eu estou fazendo pesquisas, pesquisas que, inclusive, não precisam ser feitas em somente uma tabela. Você pode trazer o resultado de uma pesquisa, entendeu, de coisas que você foi vinculando, de que uma, duas, três, quatro, cinco, N tabelas aqui nesse momento. Inclusive, como nós já vimos previamente, pesquisas nomeando, renomeando, inclusive, a tabela. Pesquisas renomeando, inclusive, o quê? O próprio campo, né? Mas renomeando na Vera, trocando o nome dele. O quê? Fazendo ali um Alter Table? Não. É o quê? É dando um nome para a instância. Que foi o que a gente viu previamente, dando um nome para a instância. Gente, isso fica muito legal na estrutura. Ficou? Ó, lindo! Aí você vai falar assim, Pacheco, estou todo empolgado quando você fala assim. Mas fique mesmo, é para você se empolgar. Tudo bem? E agora a gente entra aqui justamente o quê? Na própria sintaxe, né? Do nosso comando select. Bacana? A sintaxe do comando select, qual que é, Patiacones? Vamos lá, então. Você tem, então, select, ok? E você vai trazer aqui o quê? A lista de atributos que você quer selecionar. Ou seja, quais atributos que eu quero fazer a pesquisa ali dentro, né? Quais atributos que eu quero que sejam apresentados. Afinal de contas, você utiliza o from para o quê? Trazer origem, lista de tabelas, que você vai utilizar. Essa lista de tabelas, inclusive, do jeito que eu falei, você pode dar o quê? Nomes específicos para elas, quando ficar escrevendo o nome da tabela inteira, né? Às vezes. Então, pode ser o quê? Pode ser a mesma tabela instanciada duas, três vezes. Para você fazer o quê? Comparações recursivas. O air vai me trazer o quê? Característica de restrição, de condição, propriamente dito. O group by. O group by, qual a característica dele? Exatamente, né? Característica de agrupamento, né, gente? Principalmente para quê? Para que você trabalhe com funções agregadas, não é? Tendo o quê? O tendo, gente, é bem interessante que ele está para group by, entendeu? Assim como o air está para o select, né? Então, tendo aqui, afinal de contas, o quê? Uma condição de agrupamento que você vai utilizar aqui dentro, né? Sendo que, inclusive, uma outra opção que você vai ter dentro do group by é o quê? De ordenação. Tudo bem? É uma opção do group by e também uma ordenação do próprio select from, né? Você pode utilizar o order by mesmo que você esteja trabalhando sem um group by. Bacana? Uma das opções que nós temos aqui de trabalhar com select é justamente trabalhar com select em qual formato? Utilizando o all e o distinct, ok? Eles gostam muito do distinct. Tudo bem? Muito do distinct. Eles gostam muito do distinct. Tá bom, Pacheco. Eu já ouvi. Tudo bem. Então, gente, desculpa. Eles gostam muito do distinct. Pronto. Falei de novo. O quê que é o distinct, afinal de contas, né? O distinct, gente, ele tem uma característica bem legal, né? Se você tiver numa coluna, né, esses dados assim, a 2, 5, 3, 5, 4, 2, entendeu? Quando você dá um distinct para poder selecionar os dados dessa coluna, né, pela condição específica aqui da coluna, vocês vão ver que de uma forma bem interessante, sabe o que ele vai fazer? Entendeu? Ele traz o primeiro 2, traz o primeiro 5, o primeiro 3, pula o 5, por quê? Ele é distinct. Ele vai selecionar o quê? Só a primeira ocorrência do valor 5. Para isso que ele serve. Entendeu? Aí vem para o 4 e pula o 2 e passa aí para o próximo registro, né? Como, por exemplo, você quer saber numa estrutura, tudo bem, de empregados, né? Eu vou começar aqui por baixo já, tá? Uma estrutura aqui de uma tabela empregado, tudo bem? O salário do empregado de forma ao salário dos seus empregados de forma única, né? Sem saber os valores repetidos. Então você tem empregados ali que recebem 10 mil, 5 mil, 2 mil, 1.000, entendeu? 20 mil, 30 mil, enfim. Mas você tem empregados que recebem salários repetidos, né? Você deve ter 15 empregados, por exemplo, que recebem 5 mil. Entendeu? Mas você quer saber somente o quê? Eu quero saber o valor dos salários que são pagos aqui. Faz sentido para você trazer tudo repetido? Não. Então você utiliza o Distinct. Tudo bem? Aqui em cima nós temos o quê? O Select All. O All ele é utilizado como o quê? É para check 1. Ele quer que você selecione tudo. Selecione tudo do quê? Das colunas Código Empregado e Salário Empregado, dessas duas colunas, da tabela Empregado. Então você vai selecionar tudo que tiver aqui, entendeu? Da tabela Empregado, todas as linhas, inclusive as repetidas. Entendeu? E esse All, vocês vão ver se aqui não for declarado nada. A sua consulta sempre vai se comportar como o respectivo All. Tudo bem? Como é que funciona? Legal, gente? Legal, Pacheco? Então vai para o exercício, vai para o exercício que você vai se dar bem. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora da Abadia, Senhorzinho Pai Eterno, Pacheco, que exercício é esse, cara? Vamos para o comando? Vamos para o comando? Tudo bem. A primeira coisa que você faz é que vai para o comando, tá bom? Depois você tem medo. Depois você fica com medo do que ele está te pedindo. Primeiro vai para o comando, depois você volta para poder saber o que ele está te pedindo. Nesse negócio de ter medinho antes não é legal, não. Sabe-se que quatro desses comandos sempre produzem resultados com conteúdos idênticos. Ah, Pacheco, ele quer que você compare os comandos. Pronto, nego velho, olha só que legal. Se você entende assim, como é que você interpreta o comando? Entenda a sintaxe, não é verdade? Entenda o propósito, desculpa. Entenda o propósito para ver se aquele comando obedece ao propósito. Você entenda a sintaxe, não é? Depois vai atrás do que? Das declarações de atributos e como esses atributos se comportam ali dentro. Só isso que ele está pedindo. Tudo bem, então? Sabe-se que quatro desses comandos mesmo sempre produzem resultados com conteúdos idênticos, mesmo considerando diferentes instâncias de R e S. O comando que não faz parte desse grupo é qual? Vamos ver lá, então? Então, ó, select R ponto asterisco. O que ele está falando aqui para a gente? Pacheco, ele está querendo que eu, ou seja, aqui, ó, está vendo? Ele está querendo que eu compare tudo, né? Então, vamos interpretar o primeiro para ver se ele já se diferencia do segundo para depois o terceiro. Aí você já mataria a questão, não é? Bacana, então. Então, ó lá, selecione, tudo bem, R asterisco, ou seja, selecione tudo da minha tabela R, esse ponto aqui diz respeito ao quê? Exatamente, a hierarquia de acesso que você tem alguma coisa. Selecione R ponto asterisco da tabela R, onde exista, então o exista ele é o quê? Onde você tem, afinal de contas. Dentro de todo esse conjunto eu quero saber se ele existe. Se existe essa situação, existe o quê? A seleção, a busca do que ele vai fazer, do select tudo, da tabela S, onde R ponto A é igual a S ponto C. Então, analisando de dentro, você tem qual estrutura? Ele quer saber se na tabela S, tudo que você tem na tabela S, tudo bem? O R ponto A, que é um atributo específico, é igual a S ponto C. Entendeu? Pronto. Ok? Ok, Pacheco. Tá jóia. Beleza. E ele quer selecionar da tabela R todos que tem essa característica aqui. Mas eu não estou nem vendo a tabela. Não, você tem que interpretar o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo no número 2. Selecione R ponto asterisco, tudo, da tabela R, onde? Select count asterisco. O que é o count asterisco, Pacheco? Cara, o count asterisco, de uma forma geral, ele é considerado o quê? O count asterisco é quando você está contando o quê? Conte para mim o quê? Todas as linhas que eu tenho aí. Todas as linhas que eu tenho aí. Conte para mim todas as linhas que eu tenho aí, mediante o quê nesse exato momento? Select asterisco. Select quanto asterisco? Da tabela S, onde o R ponto A foi igual ao S ponto C. Uai, Pacheco, ele está simplesmente pegando todas as linhas. Está vendo aqui? Ele está simplesmente pegando todas as linhas que você tem da tabela S, não é? E o R ponto A igual a S ponto C, não é verdade? Colocando isso maior do que zero. Uai, Pacheco, ele está fazendo a mesma coisa que está lá em cima, velho. Pois é, é só isso. Só que ele colocou um select count aqui. Então, esses dois são iguais? Com certeza. Pega o número 3. Selecione, novamente, tudo da tabela R. R ponto Asterisco, da tabela R, onde R ponto A, o IN serve para quem? Para ver se o R ponto A está dentro de um conjunto, não é? De qual conjunto? Ah, meu Deus do céu. Selecione C da tabela S. Ah, é a mesma coisa que ele está fazendo aqui, Pacheco. Aqui, olha. Ele quer ver se, afinal de contas, nesse conjunto da coluna C, eu tenho o quê? No conjunto da coluna C, eu tenho o R ponto A. Acabou, velho. Entenderam como é que é? Cara, que legal, Pacheco. Depois que a gente começa a entender, não é? Está fazendo a mesma coisa. Está igual também. Olha o número 4. Vamos lá agora. Select R ponto Asterisco. Você vê que ele não está considerando em nada em relação ao valor, né? Se está repetido, se não é, não é? Beleza. Olha de novo aqui o número 4. R ponto Asterisco foi um R, onde exista, selecione a primeira coluna, esse 1 quando aparece aqui, ele está falando da primeira coluna, o 2, a segunda coluna, o 3, a terceira coluna, da tabela S, onde o R ponto A igual a S ponto C. Não é? Não é? Não é, beleza. Pacheco, ele está fazendo a mesma coisa. Sim, a única coisa que ele fez diferente aqui em relação... Cara, ele mudou a estrutura aqui de comparação e de qualquer forma trouxe para mim o quê? A primeira coluna. Foi só isso. Agora olha o 5. Select Distinct. Pronto. É esse aqui que está diferente. Ele está errado, não. Vou botar errado, não. X, porque senão a galera vai pensar que é errado. É só ele que está diferente. Por quê? Ele é o único que me traz um distinct. E o distinct me traria o quê nas quatro consultas acima? Somente a primeira linha que ocorresse o quê? Exatamente somente a primeira linha que ocorresse a condição que foi apresentada no quê? Exatamente no R ponto asterisco da tabela R, S, onde o R ponto A fosse igual a S ponto C. Entendeu como? Ele me traz somente a primeira linha. Repetiu essa condição, ele pula. Ok, gente? Pegaram para que serve o distinct? Entenderam agora? Beleza. Qual o gabarito? Gabarito, letra E de escola. Vamos para mais um. Ah, eu repeti isso aqui, gente. Desculpa. Tiro esse trem aqui. Lá, lá, lá. Pronto. Pula a coluna. Pula a linha. Vai. Considere uma tabela de bancos de dados com 10 registros e apenas uma coluna, cujos valores são 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Beleza. Requisitado para remover os registros com valores repetidos dessa tabela, um programador produzir um script com dois comandos. Delete, from, exemplos, onde. Então, o primeiro comando é esse, né? Sempre marque, está para poder identificar. E o segundo comando é esse. Então, apague da tabela exemplo, onde existe o quê? Exatamente. Selecione o quê? Tudo da tabela exemplo.e1. Então, o que ele acabou de fazer? Ele renomeou uma instância da tabela exemplo como e1. Repararam isso? Onde exemplo.x, esse exemplo.x é a coluna que ele está utilizando, for igual a e1.x. Oxe, o bicho é doido, Pacheco. Pacheco, ele simplesmente está apagando todas as colunas. Pois é, velho. Olha o que ele te pergunta aqui agora. Na execução desse script, o número produzido no segundo comando foi o quê? O que é o segundo comando? Mano, ele apagou todas as colunas aqui, você reparou? Por quê? Ele me pega simplesmente, ó, exemplo, .x igual a e1.x e dá um delete nesse registro. O que ele fez? Nesse caso aqui, colocando em coluna, ó. Um, dois, dois, linhas, né? Da verdade, três, 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 quatro, 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 quatro. Num, ele vai atender essa condição? Vai, apaga. No dois, no três, no quatro. Vai, Pacheco. Select count. O que é select count? Me conte, afinal de contas, de forma agregada. Agora, entre o distinct, está vendo? Exatamente, ou seja, da primeira forma, da primeira vez que ocorrer, um x da tabela exemplo. Ué, ele vai trazer o zero, por quê? Não tem linha aqui, velho. Entenderam como é que funciona? Não tem linha aqui mais. Então, qual a contagem que ele vai trazer? A contagem que ele vai trazer é zero, gabarito, letra A de amor. Pegaram? Interessante? Beleza, então. Então, vamos seguir aqui nas outras opções que nós temos no select, né? Diversas delas vocês já trabalharam. Então, eu vou só reforçando, né? Para que vocês compreendam claramente como isso aqui é apresentado, inclusive, na teoria, né? Um asterisco, para que serve? Asterisco é tudo. Todo mundo pegou isso? Todo mundo pegou isso? Beleza, então. Parte para o exercício aqui, então. Considere a tabela teste com uma coluna apenas, intitulada número, contendo sete registros com os números. Aí você vai falar assim, nossa, ele gosta do tipo de exercício, né? Adora. Olha lá, gente. Um, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, ok? Um em cada linha. Beleza. Considere ainda que os quatro comandos SQL a seguir tenham sido executados em bloco. No MSQL ou no Oracle. Ou seja, o que ele está falando para mim? Isso aqui foi executado tanto em PLSQL quanto TSQL. Entendeu? Ou seja, é um comando genérico. É um comando aberto. Tudo bem? Bacana. Não vamos analisar ainda o comando, não. Vamos ver qual que é os comandos, né? Vamos ver o quê? O comando da questão, né? O que ele quer que a gente faça. Desconsiderando eventuais inversões na ordem em que os valores são apresentados, assinale a conclusão correta com relação à equivalência dos resultados dessa execução. Entendeu? Então, o que ele quer que você tenha, afinal de contas? Você está vendo que aqui nas estruturas, ele está me trazendo o quê? Ele está me trazendo claramente a necessidade de identificar qual dos comandos aqui está trazendo o quê? Um resultado diferente. Somente o primeiro, somente o segundo, está vendo? Somente o quarto produz resultados diferentes. Entendeu? Somente o primeiro e o segundo comandos produzem o mesmo resultado. E todos apresentam o mesmo resultado. Ele vai falar assim, opa, checo, ou seja, eu tenho que, afinal de contas, nesse exato momento, fazer o quê? Exatamente. Você tem que, nesse exato momento, identificar a característica de cada um dos comandos. E aqui você já sabe que a gente está entrando com o quê? Uma opçãozinha, a clausulazinha nova, né? Vocês vão entender como é que a coisa funciona aqui, então. Bora lá, então. Vamos lá, então. Considera a coluna com a coluna apenas. Só tem a coluna número, né? Isso é importante, tá? Inclusive para a resolução dessa questão. Select Distint Asterisco From Test. O que ele está trazendo aqui? Ele vai trazer o 1 aqui? Vai. Vai trazer o 2? Vai. Vai trazer o 3? Vai. Pula o 3. Vai trazer o 4? Vai. Pula esse 4 aqui agora. Traz o 5? Traz. Beleza. Então é isso que ele está fazendo, né? Ok. Vamos pegar aqui, ó. Vou colocar assim, vermelho. Aí o outro eu vou colocar aqui, azul. Para você entender o que a gente está fazendo, tá bom? Agora esse aqui é a referência do azul. Select Asterisco From Test. Union. Select Asterisco From Test. Entendeu? O que o Union me traz? O Union, gente, é a própria opção da teoria de conjuntos do comando União, né? Então o que seria o comando União? Beleza, né? Você tem aqui, então, nesse exato momento, ele criou aqui duas estruturas. Tá vendo? Ele criou uma estrutura, né? Que seria que o conjunto teste supostamente 1, sem renomear, comparando com ele próprio. Então o que ele quer nesse exato momento? Ele quer o conjunto União dos dois. Pacheco, para mim o conjunto União dos dois me traria o 1, o 2, o 3, o 3, o 4, o 4 e o 5, não é? Beleza. Só que você está falando de SQL. E o SQL tem o quê? Tem suas peculiaridades. Entendeu? Existe o Union, aqui, ó. Existe o Union All. Esse resultado que você me trouxe prévio é do Union All, tá? Quando você utiliza só o Union, sabe o que ele faz? Ele se comporta igual, distinte, mesmo que ele seja o Union. Tudo bem? Esse Union que você falou que traz todos os resultados, inclusive os repetidos, é chamado Union All. Gostaram? Anotou isso aí? Union All, né? Para quem não manja de inglês aí, ó. O All, de todos. Tá joia? Então, você vai ter aqui o 1, o 2, o 3, pulo o 3, venho para o 4, pulo o 4, tenho 5. Beleza, galera? Gostaram? Então, os dois aqui estão iguais? Estão. Então, vamos lá. Somente o primeiro comando produz resultado diferente dos demais? Não, a gente já sabe que ele produz igual. Esse aqui já produz igual. Somente o quarto comando produz resultado diferente dos demais? Você precisaria testar o terceiro nesse exato momento? O Pacheco não precisaria testar. Repararam isso? Claro que não. Sabe por quê? Ele não tem nada chamando somente o terceiro. Pegou isso? Tanto que ele pega aqui, ó. Somente o quarto produz? Então, a gente vai olhar o quarto. Somente o primeiro e o segundo comandos produzem o mesmo resultado? Uai, não sei. Vamos testar aqui o quarto? Se a gente testar o quarto, a gente já chega no resultado específico. Tudo bem? Se ele for diferente, é assim. Se ele for igual, entendeu? Vai ser a letra E. Pegaram essa? Beleza. Cola aqui comigo, então. Vamos pular a C, o terceiro comando, que é esse aqui, ó. Aí depois eu trabalho nele com vocês, tá bom? Vamos aqui, então. A gente pega aqui de cor roxa. Ok? Select número. From, teste. Group by, número. O que é a cláusula group by, Pacheco? A cláusula group by é uma cláusula de agrupamento. O que ela faz? Ela agrupa a sua pesquisa por um tipo de atributo específico. Tudo bem? Então, quando você pede para mim para poder selecionar um número na tabela teste, agrupando por número, o que ele vai fazer? O comportamento é diferente. Entendeu? Ele vai me trazer aqui, ó. Trazendo dentro da mesma estrutura, ele vai me trazer o resultado 1. Ele me traz o resultado 2. Ele agrupa esses dois, três e me traz o quê? Três. Ele me agrupa esses dois, quatro e me traz quatro. Ele agrupa esses cinco com ele e traz cinco. Mesmo resultado? Pacheco, mesmo resultado. Então, sabendo aqui que meu quarto comando tem o mesmo resultado, qual o meu gabarito? Gabarito letra E de escola. Ok? Bem detalhado, gente. O comentário, bem detalhado o comentário, porque eu sei que essa questão não é trivial. Tudo bem? E o terceiro? Select distinct. Quantas colunas eu tenho, gente, na tabela? Você só tem uma. Esse asterisco aqui, esse número aqui, diz respeito ao quê? A mesma coisa. Então, esses comandos aqui, ó, trazem o mesmo resultado. Beleza? Gostaram? Bacana. Dá um joinha aqui no vídeo, né? Vai a galerinha do YouTube, né, gente? Mas é isso mesmo, né? Se gostaram, é isso mesmo. Bate palma, volta no negócio, entendeu? Fala, cara, tô aprendendo esse negócio aqui, hein? Que eu sei que não é trivial, mas eu peguei um curso aqui que tá bem detalhadozinho em detalhe, com exercícios bem difíceis, eu sei disso, entendeu? Se for só pra trazer exercício fácil, véi, só exercício fácil, ou então só comentários triviais, sem revisão nem nada, foi como uma aluna do meu grupo de estudo falou, né? Se for só pra isso, cara, eu sentaria pra ver o quê? Questões comentadas em PDF, questões comentadas escritas. Não é essa a minha proposta com vocês. Bacana? Cola aqui comigo que eu tenho um outro negocinho aqui pra poder trabalhar com vocês. Ó lá, buscas com expressões. O que é essa busca com expressão? A busca com expressão você já trabalhou. Você já trabalhou em outros momentos aqui no site, ó, aqui nas minhas aulas, né? Na minha aula anterior, ou nessa, não vou lembrar especificamente, mas é bem clássica, né? O que você tá jogando? Você tá jogando uma expressão. Uma expressão em cima de um valor que vai aparecer na pesquisa. Eu tô falando aqui, select code cliente e saldo vezes 0,5. Eu tô falando que eu tô alterando o conteúdo de saldo? Não, eu não tô alterando o conteúdo de saldo. O que que eu tô fazendo? Eu tô pegando como, por exemplo, aqui trazer só duas linhas, tá bom? Você tem a tabela cliente, ok? Aqui na tabela cliente você tem o quê? Você tem uma tabela, não é? Claro, na tabela cliente você tem uma tabela. Nossa, Pacheco, descobriu o Paulo Leste, né, velho? Não, mas é isso mesmo. Você vai ter o quê? Code cliente, onde você tem o quê? Saldo. Entendeu como? Essa é a tua tabela cliente. E aqui você tem um cliente 1, o saldo dele é mil conto. O cliente 2, 2, 2, o saldo dele é 2 mil conto, ok? Quando você executa esse select, entendeu? Vai aparecer na sua pesquisa o quê? Vai aparecer na tua pesquisa isso aqui, ó. Não vai aparecer em formato de tabela, né? Claro, vai aparecer em linhas, né? A não ser que você peça pra se estruturar em tabelas. 1, 1, 1. Entendeu? Saldo. R$ 500,00. R$ 2, 2, 2, 2, saldo. R$ 1.000,00. Se você dá um select aqui em cliente de novo, os dados continuam esses mesmos. Mas o que aparece na tua tela como pesquisa, como busca, entendeu? Se fosse pra você utilizar em uma visão, seria o que apareceu aqui do lado direito. Beleza? Pegaram essa? Joia. Então, bora resolver a questão. Considere uma tabela relacional T. Maravilha com esse negócio de T, poxa. Pois é, gente. A banca é assim, não adianta ficar revoltado, não. Tu fica revoltado, vai te dar uma gastrite, uma úlcera, alguma coisa, vai dar insônia, entendeu? E a banca vai resolver do mesmo jeito, vai contar do mesmo jeito. Entendeu? Considere uma tabela relacional T com atributos A e B, onde A isoladamente constitui a chave primária de T. E aí, lá vem esse desgrama. Lá vem esse povo fazer colocando chave primária no meio do negócio, né? Pois é. Você já sabe o que que significa? Já. Então, pronto, cara. Encaro exercício. Mas, você não é leigo no assunto, entendeu? Eu venho preparando vocês, entendendo o decorrer do curso aqui, de forma bem tenso pra você saber o que ele tá falando. Ele tá falando o quê? A é a chave primária de T. Considere ainda o comando SQL a seguir. Select asterisco front. T, T1, o que ele tá fazendo aqui? Tá instanciando o T com o nome de T1. T, T2, ele fez o quê? Instanciou o T com o nome de T2. Na verdade, onde T1 igual a A, T2 igual a A. E exista o quê? Ele tá falando que é igual? Não, ele tá falando o quê? Que exista. Selecionando o quê? Da tabela T, T3. Ou seja, ele criou uma terceira instância de T. Onde T3 igual a A é diferente de T2 igual a A. Beleza. O que ele quer fazer aqui agora? Dado, não é? Olha lá. Dado que essa tabela possui 10 registros, assinare o número de linhas que, além dos títulos, aparece no resultado produzido pela execução desse comando. Aí tu vai falar assim, mas Pacheco, diabo de exercício, velho doido, né? Pois é, bicho. Esse é o tipo de exercício que você vai pegar. Vamos testar? A gente tem que testar. Entendeu? Não adianta uma régua com o exercício. Você tem que testar. Tudo bem? Bacana, então. Ó, vamos lá, então. O que eu tenho aqui, ó? Tabela AB. Ó. Ok? Tabela AB, eu vou colocar aqui três registros só. Só pra gente poder fazer o teste, né? Então, aqui você tem T1, entendeu? Aqui você vai ter T2, aqui vai ter T3, tá bom? Vocês estão reparando é que existe ali, né? Então, o segredo do sucesso aqui é o que existe. Tá bom? Belezinha? Então, isso aqui são o quê? São instâncias da tabela T. Todo mundo pegou isso? Instâncias da tabela T. Tá bom? Não são novas tabelas criadas, então se são instâncias, o que ela possui? Elas possuem conteúdo igual, não é? Então, você vai colocar assim, ó. Aqui, ó. Tabela A, tabela B, tabela A, tabela B. Tabela A, tabela B. Entendeu como é que funciona? Bacana, então. É os dados ali vão ser o quê? É 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aqui, ó. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. 5, 6, 5, 6, 5, 6. Só pra poder supormos que o exercício está falando pra gente que são somente três linhas. Pra gente executar o quê? Executar isso aqui. Então, o que ele vai falar? Selecione tudo de T, T1 e T, T2. Onde? Tudo bem? Ou seja, vai mostrar pra mim onde o T1 é igual a T2A. T1A é igual a T2A? O T1A é igual a T2A? O T1A, T2A de novo. Aqui eu vou marcar de verde. Só pra você ver onde é que eu tô marcando. Igual a esse? Esse é igual a esse? Esse é igual a esse? Esse é igual a esse? É. Qual a outra estrutura que ele tá utilizando? Agora, uma estrutura de comparação de conjuntos. Se existe, existe alguma coisa dentro desse conjunto assim? Vamos lá. Selecione, então, o asterisco. T, T3, onde T3A é diferente de T2A. Vamos lá pro T3 agora? Bora. Vamos fazer essa comparação aqui agora de roxo. Aqui, ó. T3A. Diferente de T2A? Vamos lá, então. Você tem um 1 aqui, não tem? Ah, Pacheco, tem. Em T2A, tem alguém diferente dele? Ué, é claro que tem. Se você partir aqui pro 3, já tá diferente, ué. Vou até arriscar em cima aqui. Mas, seu A é Pacheco, é mesmo. Que coisa, né? Caramba, cabuloso, né? Beleza, beleza. Agora, pega aqui, ó. O 3. Ah, se você pegar um aqui, já tá diferente. O 5. Ué, o próprio 3 aqui, ou um, já vai tá diferente. Tão vendo como é que funciona? Beleza. Então, quantas linhas ele vai trazendo? Você viu que foi válido pra todas as linhas. Então, essa estrutura, se você tivesse mil linhas, ela te traria o quê? As mil linhas. Ele simplesmente é isso que ele tá fazendo, gente. Vocês entenderam isso? A diferença que tu tem do uso, inclusive, do Existe? Entendeu? Você, eu exista algo que seja diferente. Mas, isso que é algo que seja diferente. Pô, beleza. Existe algo diferente? Tem um, tem um 3. Tem uns 3, tem uns... Acabou. E por que isso? Porque ele simplesmente colocou pra gente que a coluna A, ela é o quê? Ela é chave primária. Ela não vai se repetir. Entenderam como é que funciona? Por isso que eu falei. Olha a chave primária aqui. Que isso aqui é o segredo do sucesso. Então, em uma estrutura que você tem aqui, galerinha, povo lindo da minha vida, 10 registros, você vai ter qual o resultado final. Se gostaram, galera? Beleza, então. Se vocês gostaram, dê aquele feedback. Entendeu? Reforcem. Estudem mais um pouquinho. Parece que a gente tá aqui. Pra poder o quê? Estudar pra valer. O professor Gabriel Pacheco vai ficando por aqui. Aquele grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.